Urgente pessoal, Binance recebe um ataque direto do governo norte-americano e muitos já estão especulando que esse pode ser o fim da corretora, então bora falar a respeito disso. Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, mostra pra plataforma que esse conteúdo aqui é útil pra você e o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo que não cobra taxa de licença de uso é apenas uma porcentagem do seu lucro e ainda se você lucrar menos do que você queria menos do que você esperava, basta você não fazer o seu pagamento e você não terá nenhum tipo de problema quanto a isso. Então, tendo dito essas informações, vamos aí ao conteúdo do vídeo. Sabemos que a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo e que ela durante muito tempo simplesmente ignorou os governos pelo mundo todo e nos últimos anos decidiu aí começar um processo de adequação, compliance inclusive, há alguns meses atrás ela nem fazia o KYC, aquela verificação de documentos não era obrigatório você fazer isso dentro da corretora hoje isso já é por conta de questões governamentais ela quer aí se adequar ao que os governos pedem, ao que os governos querem até porque se tiver alguma pessoa realizando algum tipo de ato ilícito dentro da corretora e do nada o governo pedir a informação, a corretora até então não saberia quem é aquele cliente e se realmente ele tem conta lá agora, através dessa nova postura que a Binance tomou aí na verdade acho que já faz mais de um ano isso agora ela poderia então, entre aspas, colaborar aí com o governo algo que é necessário ressaltar é que o governo norte-americano está enfrentando um problema muito grande nesse momento por conta das suas próprias escolhas por conta das suas próprias decisões o atual mandatário, o senhor Joe Biden ele é fã aí das políticas assistencialistas igual né, não exatamente igual mas bem parecida aí com o senhor Inácio aqui nas terras tupiniquins então, esse tipo de política necessita de um estado mais inchado de um estado maior e pra isso você tem duas opções pra tocar esse tipo de ação um, você aumenta impostos ou dois, você imprime mais dinheiro pra quem não sabe o governo tem o poder de fazer isso e os Estados Unidos recentemente bateram um recorde de impressão de dinheiro só que o problema direto de você imprimir mais dinheiro é que necessariamente você acaba gerando uma inflação a médio e longo prazo porque não faz sentido nenhum toda hora que alguém tem um problema vai lá e imprime mais dinheiro se ainda fosse gerar mais dinheiro gerar mais riqueza mas não é o que está acontecendo é literalmente impressão e daí, com isso houve a necessidade de realizar um equilíbrio nessa história aumentando a taxa de juros só que é uma forma de resolver a situação que o equilíbrio fica cada vez mais difícil de se fazer e com isso, o Bitcoin já estava em queda por vários outros motivos e a possibilidade de ganhar mais juros ou pelo menos ter um tipo de lucratividade mais alta ou mais garantida no mercado financeiro a gente não pode nem falar muito a respeito que isso é garantido mas essa é a ideia que o investidor tem então se eu posso investir em dólar que eu vou ganhar uma taxa de juros proporcionalmente alta que eu nunca ganhei antes e o Bitcoin fica nesse sobe e desce, sobe e desce gigantesco eu prefiro algo que seja mais seguro seguro entre aspas garantido, seguro é meio relativo a gente falar isso no mercado financeiro mas no fim das contas isso levou os Estados Unidos a ficar em desespero porque a China está só crescendo a União Europeia está ali no calcanhar você pega os mercados no mundo todo que estão abaixo do governo norte-americano gostariam de crescer um pouco mais só que para eles poderem crescer Estados Unidos precisa diminuir e é óbvio que historicamente quem está no poder quem é o epicentro da economia mundial nunca aceitou pacificamente ficar para trás nunca aceitou a sua diminuição eles tentaram espernear tentaram gritar tentaram fazer o máximo que podiam e nesse caso a única alternativa que o governo norte-americano tem é justamente atacar o Bitcoin só que aí a gente tem um problema muito sério eles não podem diretamente atacar a população vai falar assim para as pessoas ó, vocês não podem mais usar Bitcoin peraí, se é um país democrático e as pessoas querem usar daí ficaria meio estranha essa situação então o que se faz é dar um pouco de burocratizada aí na situação mas ainda assim não é tão simples então a outra alternativa é tentar atacar as empresas aí o governo já tem uma liberdade um pouco maior então ele começou a atacar a XRP na verdade a Ripple que é dona do XRP lembrando que a Ripple inclusive antes de lançar o seu produto de remessas interbancárias que tinha uma criptomoeda como protocolo padrão eles chegaram a consultar a Comissão de Valores Mobiliários norte-americano falando assim olha, a gente vai lançar esse produto por acaso esse produto aqui ofende alguma das leis, regras ou determinações norte-americanas e daí a SEC simplesmente ignorou aqui no Brasil a gente tem a CVM lá eles tem a SEC eles ignoraram, fingiram que não existia não deram resposta e se recusaram a dar qualquer tipo de pronunciamento quando o assunto era criptomoeda então a pessoa falou assim bom, já que eles não acharam ruim não falaram nada então a gente vai aí não quiseram auditar também então a gente vai lançar o produto beleza lançou vários anos depois vieram aí com o processo e não só um tipo de conversa para tentar reajustar alguns pontos mas não, já acusando direto de crime um tipo de crime financeiro que é oferecer valores mobiliários sem autorização mas espera aí anos atrás eu pedi para você verificar o meu produto agora você vem com essa então a SEC ela tem encontrado como uma melhor alternativa para suprimir de fato o avanço das criptomoedas vir com uma postura corretiva vir com uma postura de ataque ao invés de uma postura mais amigável normalmente no mercado financeiro o mais comum é quando existe algum tipo de produto ou classificação nova é uma interação da SEC com os bancos com vários órgãos regulamentadores com várias pessoas da área até chegar a uma conclusão como que a gente pode fazer isso da melhor forma dar um prazo específico para então as coisas começarem a se adequar só que no caso do Bitcoin o desespero do governo norte-americano está tão grande que eles decidiram fazer um ataque direto então começaram pela Ripple foram para Coinbase foram para Binance até uma moeda que é produzida a pedido da Binance por uma empresa chamada Paxos acabou também sofrendo um grande ataque então a BUSD que é a stablecoin da Binance uma espécie de moeda baseada em dólar feita para ser estável mas que não é diretamente dólar então essa moeda também foi atacada o governo também está com essa frente bem, e há seis meses atrás eu já havia trazido aqui para vocês a informação de que de fato a Binance já estava sob investigação dos órgãos regulamentadores já estava rolando aí um conjunto de ações para reunir um conjunto de provas e então fazer a acusação e de fato agora rolou a acusação na verdade não uma acusação mas um conjunto de 13 acusações consecutivas que via de regra é um tipo de ataque feito direto eles não estão afim de conversa eles querem que todo mundo que trabalha com o Bitcoin se dane eles querem que tudo se dane eles não estão nem aí eles querem realmente atacar e isso trouxe uma movimentação direta em relação ao preço do Bitcoin bom, e o teor médio dessas acusações que estão sendo feitas a Binance nesse exato momento é sempre no sentido de favorecer alguns clientes de alguma forma por quê? porque o governo norte-americano eles querem o quê? querem que a Binance permita apenas que americanos negociem com americanos eles não querem correr o risco de por exemplo um americano comprar um Bitcoin de um canadense comprar um Bitcoin de um brasileiro ou que um brasileiro compre Bitcoin de um americano porque eles têm o medo danado de acontecer a chamada evasão de divisas ou utilizar algum tipo de artifício para sonegar impostos fazer um tipo de lavagem de dinheiro ou qualquer coisa desse tipo então por conta disso eles utilizam como desculpa essa alta repressão que é dada sobre as corretoras de criptomoedas e eles acusaram justamente a Binance de facilitar e de driblar então eles não estão falando assim que a Binance diretamente você aqui não pode usar não pode fazer isso o que eles estão falando dentre essas três acusações é basicamente que a Binance ela contorna toda a situação e começa a trazer métodos para se desviar da regulamentação são são três acusações pontuais e tudo mas em resumo é isso que está acontecendo e o mercado já respondeu diretamente a gente pode ver aqui no gráfico diário BTC barra OSDT inclusive na própria Binance que o Bitcoin ele já teve um recuo chegou a 6.41% e na hora que eu estou gravando esse vídeo uma hora antes da postagem a gente tem aí uma queda total de 5.5% daí eu já vasculhando o Instagram cheguei a olhar várias pessoas gente falando que é o fim da Binance que agora já era não tem mais como continuar inclusive tem até um um rapaz que ele é patrocinado por outra corretora ele aproveitou o negócio e falou por isso que eu uso essa outra corretora porque a Binance é das malandragens mas veja só se realmente é o fim isso teve impacto real para o Bitcoin via de regra ok esse candle aqui de força esse candle aqui chama de long day no termo ideal talvez ele realmente é uma resposta a isso tudo mas se você for ver bem eu não preciso nem ir muito longe não estou falando para ir lá para 2017 estou falando por exemplo de abril até agora a gente já teve outras movimentações muito maiores e não teve essa acusação da Binance então olha só a gente teve esse candle aqui que chegou a 6,31 e no fim das contas ele fechou em 5,5 né se eu buscar outros momentos né aqui também tudo bem que esse daqui é de alta 9% então assim via de regra o Bitcoin o Bitcoin não se abalou tanto assim quanto as pessoas estão falando e as acusações da Binance como eu vou te explicar não são tão absurdas assim quanto você pode ver né que as pessoas gostam de ganhar dinheiro com clickbait e tudo mais eu não estou me escolhendo disso não tá mas veja só por exemplo nesse momento inclusive a gente viu que o candle ele veio o candle vermelho aqui e ele chegou num lugar muito difícil de romper porque a gente tem um suporte triplo aqui rapaz é muito raro isso acontecer mas ó a gente tem um suporte em 25.300 que ele foi estabelecido ele foi confirmado aqui em 16 em 15 16 e 17 não em 14 15 e 16 de março de 2023 depois a gente viu esse suporte também sendo formado aqui claro em resistência né a gente viu ele sendo formado aqui no dia 16 de fevereiro ao dia 23 não desculpa no dia 16 ao dia 21 de fevereiro e depois a gente vê ele aqui ó em 14 de agosto de 2022 no dia 15 de agosto de 2022 né daí depois bom enfim deixa eu ver se tem aqui 25.300 também tem interação aqui mas se a gente for buscar é capaz de achar mais coisa tá capaz de achar mais coisa é que realmente não é o intuito a gente ficar fazendo uma análise técnica aqui mas então a gente tem o suporte aí dos 25 e 300 tá que é essa região é essa região aqui ele é um suporte bem relevante até então você fala assim ah suporte é só um suporte né pode ser rompido mas a gente tá fazendo aqui um canal de baixa que por ventura também se fez um suporte na exata região opa aí complicou parceiro dois suportes unidos aqui aí já é mais difícil né você pode ver que até aqui tinha dois suportes que é a média de 100 períodos junto com o suporte do canal ele bateu e subiu e aqui justamente a gente tem além da além do suporte em 25 e 300 a gente tem o canal de baixa e a gente tem a média de 200 períodos não que não vá romper eu acho muito difícil pegar e já romper com esse candle eu acho que esse candle aqui não vai romper se for romper é no próximo candle tá e se romper com esse muito provavelmente vai romper e vai voltar e daí pro próximo a gente vê alta pra trafegar aqui pra depois fazer um movimento né até pra quem tá pensando em baixa enfim mas no fim das contas houve um pacto no bitcoin houve mas não foi aquela coisa absurda mas vamos lá independente da de ser justo ou não ser justo a forma com a qual a SEC tá operando o que que vai acontecer de agora em diante o que que pode acontecer com a Binance é melhor correr e tirar todo o dinheiro de lá de dentro o que que a gente faz em relação a corretora bom claro eu tenho que dizer que esse canal aqui é sobre a minha opinião e todos os vídeos que eu trago aqui são sobre minha opinião então é óbvio que eu não tô falando a verdade absoluta mas basicamente eu penso que a possibilidade extrema não vai acontecer qual que é a possibilidade extrema seria a Binance ser expulsa dos Estados Unidos ó a partir de agora você nunca mais vai poder operar aqui em território norte-americano mas na possibilidade extrema ela ainda funciona no Brasil funciona na União Europeia vai funcionar em várias outras partes do mundo El Salvador enfim ela vai continuar funcionando vai perder o mercado gigantesco vai mas ela vai continuar funcionando no resto do mundo e daí com isso você observa essa situação e fala assim não, pera aí então na pior das hipóteses o Brasil nem vai ser afetado é pra gente não vai ter um impacto vai ser impactante mas não vai ser um absurdo a gente vai ter um impacto no preço das criptomoedas o que eu acho que é mais provável de acontecer na pior das hipóteses é a Binance pagar a multa inclusive corre até o risco da Binance tentar negociar no meio do caminho e falar assim ó vamos então eu assumo que eu tô errado a gente encerra o processo eu te pago o dinheiro a gente corrige os erros pode acontecer ela já fez isso em relação a outros processos nesse caso como é um processo gigantesco eu vejo também que existe uma possibilidade intermediária em que desses 13 juridicamente falando algumas acusações sejam recusadas ou sejam provadas que realmente a Binance é inocente diante disso e outras realmente ela seja condenada e daí sim ela vai ter que pagar a multa e vai sofrer algumas penalidades assim em relação ao governo norte-americano mas no contexto geral eu acredito que a gente não vai ver nenhum absurdo eu digo isso por quê? porque a gente viu recentemente eu assisti um rapaz falando assim a gente viu aí o que aconteceu aconteceu na FTX a FTX a FTX de fato o que ela fez? a FTX ela juntou dinheiro dos clientes contratou um monte de artista ficou do lado da máfia da lacração apoiou o jornalista e tudo o que era necessário para ser politicamente correto e daí injetou dinheiro no furico do partido do Democratas então o próprio Joe Biden por exemplo ele foi eleito pelo dinheiro da FTX se não me engano foi o segundo maior doador da campanha dos Democratas foi a FTX e ninguém no partido do Democrata fala nada entende? e daí qual que era o esquema que o cara fazia? ele pegava dinheiro emprestado e criava uma moeda com essa moeda nova que ele criava o que ele fazia? ele ia lá e usava como garantia para pegar um novo empréstimo então ele pegava mais um dinheiro limpinho e daí com esse dinheiro limpinho em vez dele aplicar e fazer alguma coisa não ele ia lá criava uma outra moeda lançava fazia o negócio valorizar e usava como garantia a moeda que ele próprio criou para pegar mais empréstimo ainda então foi um roubo gigantesco para investir em política só que como metade dos Estados Unidos é o partido democrata eles representam metade do governo norte-americano metade da estrutura digo eu cara é complicado você simplesmente chegar e afirmar tudo isso falar esse tipo de coisa só fala realmente quem tem coragem ou quem no mínimo não pode ser processado por falar esse tipo de coisa então o que eles vão se importar que eu aqui o Marcola no Brasil estou falando um negócio assim né pô quem sou eu na fila do pão eu sou uma pessoa que eu tenho um determinado grau de importância aqui na esfera que eu falo ou com alguns seguidores e tal mas no fim das contas para o governo norte-americano tanto faz né mas no contexto geral é isso que aconteceu então eu acho injusto comparar a FTX com a Binance de repente a Binance pode estar insolvente pode quebrar pode sumir claro que sim é óbvio que sim isso pode acontecer com qualquer corretora e por isso que a gente não deixa dinheiro em corretora ah mas peraí você está falando tanto da Binance que não vai dar pau não sei o que agora fala que não é para deixar o dinheiro claro porque assim que funciona Bitcoin a ideia do Bitcoin é você ser o seu próprio banco você guardar o seu Bitcoin na sua carteira não é para deixar na mão da Binance viadagem pô ah eu sou trader eu opero no mercado é então tá então o que você faz você tem uma banca de mil reais quanto que você gira por dia da sua banca ah eu giro 100, 200 reais no máximo então você deixa 200, 300 reais no máximo aí no dia e daí com isso o dinheiro vai girar você vai fazer suas operações tranquilão e tudo mais pronto ah não mas eu faço operações de mil reais com todo você está fazendo cagado você está fazendo coisa errada então você não é trader coisa nenhuma você tem mil reais você opera com mil reais todo dia não faz sentido então não é questão de ser Binance eu estou falando que o problema aqui reside no governo norte-americano você tem um conjunto de pessoas que querem usar corretora que querem fazer que o negócio funcione daí eles começam a achar pelo em ovo você pega por exemplo uma das acusações é que o CEO da Binance o Chapinzal o Sizi ele está à frente comandando indiretamente a Binance norte-americana ela tem o CEO próprio ela tem a estrutura própria mas ele controla tipo dando os pitacos ó faz meio que assim faz meio que assado e tal sendo que a Binance disse que seria uma empresa independente ué cara eu acho que isso era óbvio que apesar de ter um CEO algumas decisões estruturais da Binance internacional refletiriam na Binance norte-americana oh meu Deus do céu então agora eu me sinto na época da campanha eleitoral política também que eles pegavam um negócio às vezes que era uma piada ou que era óbvio e falavam isso é fake é óbvio que isso é a Binance ela tem a sede mundial e ela tem a sede local ainda assim algum tipo de prestação uma vai ter pra outra é a coisa mais óbvia do mundo meu Deus do céu agora olha o tipo de acusação então assim não tô falando que a corretora é santa pode ter muita coisa errada aí cara pode ter muita coisa errada mas esse é apenas mais um movimento nesse tabuleiro de xadrez pra tentar derrubar o preço do Bitcoin e assim eles até conseguiram movimentar um pouco o mercado principalmente galera que trabalha alavancada e se lascou se lascou e se lascou bonito mas no contexto geral o fato é que o governo norte-americano tá perdendo o poder de ataque contra o Bitcoin tá cada vez menor porque eles atacaram a maior corretora do mundo com três acusações e o Bitcoin se movimentou 6% então o que é pior do que isso eles poderiam fazer né tem coisa pior talvez tenha mas será que isso daí vai realmente arrebentar com o Bitcoin acabar porque cara eu não vejo que eles estão com esse poder todo aí não então é isso pessoal muito obrigado por assistir e antes de bora por favor deixa um like até mais